Então pessoal, aconteceu o evento solicitando o impeachment do Alexandre de Moraes e também do Lula na Avenida Paulista. Vamos comentar sobre esse assunto porque tem muita gente falando que era o movimento de bolsonarista, que o evento fracassou. Vamos comentar sobre o assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações aí no canal e também deixar um like nesse vídeo pra dar uma força, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a publicação do Marcel Van Hatten, que do meu ponto de vista foi o discurso ápice dessa manifestação e nem era certo se ele ia vir ou não. E como você pode ver, de fato o evento não estava lotado, não estava abarrotado de gente. Eu acredito que ele encheu um pouco mais que isso, mas eu acredito que não passaram de 10 mil pessoas, não foi uma coisa gigantesca mesmo. E a gente já viu algumas matérias falando que, na verdade, esse é um evento, primeiramente, né? Ah, é um evento bolsonarista, evento só de bolsonarista e tudo mais. Só que, na verdade, eu hoje, né? Eu acabei machucando o pé, não consegui. Eu tinha um evento do Partido Novo pela manhã, que é o partido por onde sou filiado e tal, pra candidatura e tudo. E o pessoal combinou de ir no evento de manhã e depois ir no evento do impeachment, né? E o pessoal do Partido Novo estava em peso lá. E eu vou ser bem sincero com você, grande parte do Partido Novo não é diretamente bolsonarista, tá? Então, assim, as pessoas que estavam aqui, do meu ponto de vista, não eram, de fato, bolsonaristas. Talvez grande parte, mas não a totalidade, não a ponto de você falar que era um evento bolsonarista. Mas é claro que a grande mídia utiliza esse termo especificamente pra considerar, pra dar um termo pejorativo, né? Pra dar um caráter pejorativo ao evento que foi realizado. Segundo, ah, mas teve só 10 mil pessoas, né? Não foi tanta gente assim. No fim das contas, eu considero que foi uma grande vitória porque é o início disso tudo, tá? Então, a gente tem hoje um pedido de impeachment com 140 assinaturas, que foi inicialmente protocolado pela deputada Carla Zambelli. E o pedido que tirou a Dilma tinha 40 assinaturas, o pedido que tirou o Collor tinha 25 assinaturas. Como funciona o processo? Quando um determinado pedido tem as assinaturas e ele é protocolado, e lembrando, qualquer pessoa pode protocolar um pedido de impeachment, tá? Se você quiser protocolar, você pode também. Você não precisa ser advogado, não precisa ter profissão específica nenhuma. Você só precisa saber ler e escrever e saber colocar no papel, pode ser até com a sua própria mão, que você quer que o Lula seja empichado, né? Então, foi feito esse pedido, que tem uma quantidade grande de assinaturas, só que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele deixou dentro da gaveta. E aconteceu justamente um happy hour, depois desse pedido, com o Arthur Lira e alguns outros deputados. E o Lula liberou 22 bilhões de reais pro pessoal fazer aí os seus projetos, colocar tudo pra rodar, que é o que faz um deputado ser reeleito, né? Ele colocar as propostas dele, o negócio rodar, o negócio funcionar e o orçamento ser direcionado àquilo que eles querem. Então, foi uma baita negociação. E pra cada pedido e pra cada pressão que é realizado... Aqui, ó, eu falei do Partido Novo, ó, tem duas pessoas... Ó, Marcelo Van Raten discursando. Esse daqui, esses dois, salvo engano, eles são dois pré-candidatos da vereadora, que o vídeo tá um pouco longe. Esse daqui é um pré-candidato que ele trabalha como Uber, tá? Essa daqui é uma moça que também já apareceu em um dos meus canais, eu fiz uma live com ela, tá? Então, ambos são pré-candidatos do Novo, né? Pra você ver. E esse pessoal não é bolsonarista, tá? Eles até votam no Bolsonaro contra um Lula, mas se tiver alternativa, eles colocam um outro candidato. Tanto é que, pra prefeitura de São Paulo, o Novo pretende registrar a Marina Helena. Eles não vão seguir o Bolsonaro e apoiar o Nunes, né? Eles têm um candidato... a gente tem um... nós temos um candidato próprio. Mas a questão é... então, foi feita essa mega negociação, cada vez fica mais caro pro Lula. E não tem como, nem o presidente da Câmara, independente de quem seja, colocar pra votar um pedido de impeachment, se não tiver povo da rua. Então, gente, pra que o impeachment do Lula aconteça, é necessário que tenha gente na rua, é necessário que isso aconteça. Ah, mas foi um evento pequeno, só tinha 10 mil pessoas. Os primeiros... as primeiras manifestações da Dilma, contra a Dilma, solicitando o impeachment dela, também não tinha muita gente, né? Foram pequenas manifestações que, com o passar do tempo, com o passar do cocô sendo exposto, né? Sendo jogado do ventilador, o negócio foi crescendo, foi ganhando forma, até que conseguimos realizar o impeachment da Dilma. O problema é que, no fim das contas, aliás, nós tivemos vários problemas, né? Mas, um dos problemas é que o pessoal acreditou que, tendo o impeachment da Dilma, depois disso, vencemos a batalha. Acabou totalmente a guerra, tá tudo certo, a partir de agora o Brasil vai ser as mil maravilhas. E, no fim das contas, o pessoal se acomodou, tá? Essa que foi a grande verdade. A direita se acomodou, é... colocou... ainda mais depois que o Bolsonaro entrou no poder. O pessoal se acomodou, a direita se dividiu, se rachou novamente, né? Parte foi pro centro, parte foi pras regiões mais extremas e outra parte ficou ali no meio do caminho. E, no fim das contas, nós tivemos uma derrota gigantesca porque a esquerda se uniu e venceu a eleição, tá? Então, eu penso que isso daqui foi muito bom, foi um bom começo pras manifestações. Eu só não fui mesmo porque eu furei meu pé num prego, né? E tava doendo pra caramba pra andar. Coloquei um gelo, tudo, aos poucos vai melhorando e tal, mas... enfim, né? Mas eu espero na próxima poder participar. Até porque em São Paulo, né? É a cidade que eu resido e tudo mais. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais. Vamos lá.